Homem careca. Homem careca. É só isso. Essa aí... Eu não sei o nome. Dá um nome pra ela. E-girl. E-girl. Esse é o homem cebola. O homem cebola roxa. Esse é o coco. O coco é um pedaço de bosta. Pissão chique. Tô leite. Pronto, tô leite. Esse é o palhaço. Esse é o matraca. Palhaço matraca. Esse é o palhaço gostosinho. Palhaço gostosinho. Homenagem a ele. Essa aí é a amiga do palhaço gostosinho. É porque quando eu era criança, tinha um palhaço que ele ia lá no meu bairro. O nome dele era palhaço gostosinho. Eu queria fazer homenagem pra ele nesse vídeo. Ah, mano. Palhaço gostosinho. Pior que... Mano. Careca. Pior que ele me chamou de Pikachu. Diz que eu parecia o Pikachu. Eu tô nem suando. Olha eu. Caraca, humilde. Ruivo. Eu transcendi e fui pro jogo. Cheio de espinha. Fazendo... Ó. Botou o filtro. Olha eu editando aí, que eu sou editor. Tá gostando? Eu tô fazendo humor aí. Eu queria te falar nada não, mas tu não sabe editar o vídeo direito não. Deixar a câmera de cabeça pra baixo. É, cara. É tudo... Faz parte, faz parte. Estética, estética. Ó, tô ali. Igualzinho eu. Com o mesmo batom que eu uso, inclusive. Mano, tá muito bonito, doido. É porque eu já... Os Lego que eu joguei é tudo antigo. E esse provavelmente é mais novo. Tá em português isso? Tá. Vou desmaiar. Esse é o avô do Milde, galera. Quem não conhece. O Eliseu. Ele é assim mesmo, pessoalmente. Eu conheci ele. Obrigado, oficial. Tenha um doce dia. Esse Eliseu é educado, né, senhor? O Eliseu é educado. Ó. Mataram o... Eu acho que a gente vai ser um vilão. Algo me diz isso. E é que eu nem jogo muito Lego, assim, né? Que é isso. Personagem personalizado. Ó. Eu gostei desse aqui, ó. Tá com a cara mesmo. Ó, esse aqui é legal também, ó. Já vermelho, assim. Não, é também aranha, né? Homem-Aranha. Esse aqui é o Homem Verde. Homem Hulk. Não, vai ser o Homem Ciano. Homem rosio. Homem roxo. Homem amarelo queimado. Tô pensando, calma. Mano, o pior é que eu aprendi com outro nome, o amarelo queimado. É, o laranja, né? É por quê? Não. Não? Hã? O laranja, amarelo e o amarelo queimado, a gente... Eu, pelo menos, chamo de ocre. Ocre? É. Você é uma criança muito inteligente pro meu gosto. Foi como me ensinaram. Ocre? Sério mesmo? Eu vou pesquisar. Mas a galera falava realmente que você quer amarelo queimado. Não sei, humilde, qual que eu boto. É, o nome da cor é ocre, meu. Por quê que eu sei? Não sei. Você era uma criança super, ultra, mega inteligente pra sua idade. Óculos. Nossa, ele vai ficar muito legal, ele com óculos. Pera, eu tô tentando achar o melhor. Muito foda. A roupa. Caraca. Moleque, parece o problema. Caraca, doido. Não, eu sou assim, ó. Mentira, tu é aquele embaixo desse, na esquerda. Esse aqui? Não, em cima desse. Esse. Não, não, não quero só esse, não. Ah, formoso, é formoso, ó. Tô vendo, ó. Ah, é? Então tu não é esse, não. É, curvado. Eu sou esse, sou esse. Caraca, doido. O Bobo de Lycra. O nome dele. Onde que é o nome? Ah, droga. O Perigos. Aí, é Carlo O Perigos. Vai ser isso, Carlo Perigoso. Será que você é eu? Ah, não. Esse é o Homem Careca. Ah, esse é o Fantástico, Caraca. Ih, chegou o Carlo Perigoso. Eita, meu chapo, chegou na velocidade, já, pra assaltar todos os vilões. Que é isso que a gente faz, o crime. Ixi, tu viu que ela trancou o negócio, né? Quem que eu sou? Eu vou ser Homem Careca. Eu não acredito que eu sou careca. Então, Homem Careca, sério. Sério. Ai. Entrei. Peraí, eu sou Homem Careca. Eu mudei pra mulher. Mano, aperta triângulo, aperta do Carlo Perigoso. Mano. Não, não, eu já, eu já, eu voltei, voltei. Consegui voltar. Olha o jeito que eu ando. Olha que muito f... Mano, olha como o meu é desesperado, velho. Olha aí, ó. Parece que ele tá... Você é desesperado mesmo. Olha isso, parece que ele tá, tipo... Ei, doido, bora, 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 bora. Não, agora eu tô armado. Agora eu sou bandido mesmo. Que que é isso aqui, tem um negócio brilhando? Ó. A mão tá, Lego. Sai fora. Destrói, destrói, eu sou bandido. Ai, ai, ai. Ah, é tu? Foi mal, eu achava que era, mano. Eu não sei quais são os personagens, tipo, da gente. Essa de preto e o Homem Careca, né? E o Homem Careca. Que falta de educação. Vamos lembrá-los de quem eles... Homem Careca. Sério mesmo? Um super poder absurdo. Nossa senhora. Qual o poder dessa mulher de preto? Ela atira. Curti, curti. Ó, se liga aqui, ó. É diferenciado. Tu quer jogar com o meu personagem pra tu ver o poder dele? Jamais você é o cara do perigoso. Como assim? Ah, ah. Fica pulando a parede. Tô chegando, tô chegando. Já era, meu chapa. Ah, não! Nossa, eu não sabia... Peraí, era pra eu encostar ali mesmo? Eu não sei nem onde é que eu tô. Tô quebrando... Mano, eu não faço ideia. Eu lembro que o mapa... Eu acho que eu tenho que destruir esses negócios aqui, ó. Ah, tá tirando os... Pronto, destrói esses campos aí, ó. Na moral. Não entendi, foi nada. Você virou Homem Careca? Foi. Não fala comigo mais, não. Ah, não. Ele só trocou sozinho. Achei, achei. A foto do Homem Bonito. Cadê? Que ano, Rivas? Nunca se vou ver o que ano. Que anos. Que anos. Que anos. Ai, ai. O que você fez? Mas era pra desbloquear mesmo isso. Aí, meu chapa. Se liguei que eu desbloqueei. Mas você desbloqueou metade só. Não, dá pra passar, dá pra passar. Ele fica mexendo, ó. Ai! O que eu fiz? Ai! Droga. Nossa, eu gostei muito desse Lego, ó, doido. É muito... É bom o Lego, né? Porque os outros que a gente tinha jogado era, tipo, o mais antigo. Mas era bom também. Mas esse aqui, como ele tá bem atualizadozinho, mal bonitinho. Segura e X para a mira. Ah, tá, é assim, ó. Ah, eu acho que eu não atiro, não. É tu mesmo? Não. Claro que atira, foda. Eu atiro? Será que eu atiro? É só segurar o botão de bater. Não, então. Não tá fazendo nada. Não tá aparecendo a mira pra mim. Deixa eu trocar pro outro. Vou usar o outro. Ah, agora sim. Tadjacho! Vai. Não, Deus me livre o BBB. Já tá chegando, aliás. Uá! Tu morreu! Morri esmagado, mano. Qual o sentido? Toma! Tu veio? É um golpe super elegante e interessante. Ainda foi mal. Eu meti a porrada no cara ali. No homem careca. Eu não entendi qual o poder do homem careca. Ele atira uns negócios de verde. É... Careca. Meu Deus! Tá, pô. Incrível Hulk 2. Ah, é o Salomão Grande. Quer ver o que é o nome dele? Que eu sei. O que é isso? Eu tô controlando ele! Se eu acertar o nome dele, você vai me pagar o quê? Um lanche? Eu te dou um jogo baratinho, de 10 reais. E se o nome dele é Salomão Grande. Aperta. Aê, ó. Ó. Ganhou o jogo. Aí eu vi. Ó. Nossa senhora! Tô tirando uma selfie! Não dá pra tirar uma selfie! Que da hora! Vem cá, tirando uma selfie. Vem cá, tirando uma selfie. Pera, pera. Eu tô tentando me posicionar aqui. Calma. Que da hora. Dá pra tirar selfie com o Lego. Ó. Ai, minha cara ficou... Não, pera aí, pera aí, amiga. É porque o meu ângulo aí é muito ruim. Tem que ser assim, ó. Pronto, agora esse aqui é o meu melhor ângulo. Deixa eu botar um filtro legal. Que da hora! Dá pra tirar selfie! Ó, curti esse aí, ó. Ó, tá. Nossa senhora! L1, L1. Bonito! Parece aí, ó. Oi. Como é que troca o filtro? LB e RB. Pera aí, não. Esse aqui é o V1. Parece um velho, não sabe mexer no negócio. É, esse aqui é o que eu mais gostei também, que tu tinha achado. Aê! Aê! Ah, tu não apareceu! Ficou legal, pô. Fica quieto, aparece aí pra mim. Bonito! Ah, ele ainda tá sorrindo! Gostei, gostei, gostei. Bonitinho. Agora vamos trabalhar, né? Que é bom. Tu veio daí, tá voltando daí, bobo? É verdade. Não é aqui não, ó. Nesse negócio aqui, não. Deve ser você aí que mexe nesse aí. Ah, é pezinho, é pezinho. Ó! Me joga. Aperta B, vai. Ó! Já era? Ó! Duvido de fazer isso aqui, ó. Não, do tamanho que eu sou aqui. Se fizer esse negócio aí, eu vou... Tá parecendo você real, esse aí. Tem que ser uma coluna de... Isso aí é você na vida real. Qual? Esse aqui? Esse aqui, tá. Nossa, chegou muita galera aqui. Nossa, eu glitterei os caras. Ai, só te esperando aí liberar um negócio aí. Eu tô precisando aqui, ó. Nem sei o que eu tô fazendo, não. Eu acho que não tem como eu subir. Ai! Tô tirando foto. Sem querer, mano. Tirei uma selfie aqui, ó, doido. É só pra registrar, porque esse momento aqui... Ah, não. Ufa. Por um segundo, achei que eu ia ser caraca. Bora, doido, bora, bora, doido. Tô apressado pra fazer um negócio ali. Tem que resolver um monte de problema lá no centro. Pera, não é pra ir pra cá, não. É tu, é tu que tem que ir lá. É tu que tem que ir lá. É eu? Tu de mulher, é. Falou ali, né? Na real, eu acho que não é, não. Não sei, na real. É assim, aqui, ó. 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 Caraca, tu tem uma lanterna. Que foda. Que isso? Que isso? Ah! Bichinho bom pra montar as coisas. E aí, eu? Eu vou ficar lá. E aí, galera? Nossa, tu é careca agora. Pera, pera. Segura, pera aí. Segura aí. Bastado, tu vai quebrar o negócio que eu montei, homem. Eu não consigo subir mais aí. Tá de sanear. Você quebrou a TV, porra. Eu acho que... Ah, mano. Mano, eu tenho que subir aqui, velho. Como que eu vou subir? Mano, o cara quebrou a TV, velho. Eu acho que eu tinha que fazer isso aqui, ó. Ó, com aperte A e segura pra planar. Ó. Valeu. Vai dar certo, vai dar certo. É agora, é agora, é agora. Consegui, consegui. Agora eu vou hackear, vou hackear. É... X, X... Ih, eu não entendi. Deu o começo e o fim do bagulho. Ah, entendi, entendi. Eita, tu joga Lego mesmo, não é doido? Ah, eu caio. Pelo amor de Deus, não é? Foi. Só foi, meu chão. Ah, mano. Olha que eu fui pular e trancando se liga. Eu caio igual bosta no chão. Tu tá com um homem misterioso. Com um carlo... Com um carlo perigoso. Você acalma, meu filho. Ah, tu tem que pisar ali, ó. Pisa ali, pisa ali, ó. No vermelho. No botão ali, na direita. Meu filho, tá bem. Tá bem, tá um pouco... Vou embora. Aí, foi. Vamos lá. A parte mais difícil do jogo. Apertaram o botão. Bora, bora, bora. Cuida, cuida, cuida. Cadê? Eu não quero ser esse, não. Eu quero ser esse. Quer ser qual? Grandão? Aqui, ó aqui. Toma bolada, toma bolada. Toma bolada. Meu Deus. Meu super saiyajin. Nova habilidade. Feixe de calor. Caraca, que massa. Aqui tem uma coisa aqui, ó. Verdade, tem uma coisa aqui. É pra montar, é pra montar. Tô montando, tô montando, tô montando. Aí, ó. Se ligou, meu chapo. Já era. Agora se liga aqui, ó. Blau, blau, blau. Super Shandão. Boom, bang. Eu tô com a blanca. Super Shandão, Super Shandão. Uma selfie, por favor. Uma selfie, Super Shandão. Estilo Super Shandão. Super Shandão forever. Que isso? Já era, já era, já era. Vamos destruir, vamos destruir. Cadê o cara? Cadê? Tira a selfie. Quero café. É. Aqui tá a porcaria. Coisa nenhuma. Desculpe. Desculpe. O pobrezinho dele tá... Não! Tu é desse, né, o cabeça? Sou apressado. Nossa! Quem que a gente tá soltando? Ele é o Coringa, será? Eu acho que é o Palhaço. O Palhaço gostosinho. Será que é o Palhaço gostosinho? Nossa, eu tô muito... Droga! Pera, esse é o Luthor! É... Careca. Droga, eu achava que era um careca. Chamou ele de careca. Quem é? É o Palhaço. Que palhaço. Que palhaço. Que palhaço. Vixe, vixe. Que verdade! Agora vamos sair dessa rocha. Você não vai a lugar algum. Rocha é meu sobrenome. Tchau, tchau.